E aí galera, eu sou o GM Pincel e está começando mais um Conexão Z8. Preparados para a nova atualização de janeiro? Vamos conferir as caixas de ZP. E a primeira novidade é a caixa Predadores, que vem com as armas AWM Jagger, M41S Leão e AK-47 Lobo. Quem achou que essas skins do CF não chegariam por aqui, estava enganado. E a Alavip está vindo com a caixa especial Mix 1, trazendo as armas Skylight Virgin, Savage 110 BA Namorados, Desert Eagle Dragão Imperial e a Faca Selvagem Monarca. E a segunda caixa da Alavip será a especial Mix 2, com as armas AWM Prata, AK-47 Rússia, Mateba Gold Dragon e a Dual Karambit. E também temos novidades para o jogo Dragonest Brasil. Acabamos de trazer um novo personagem, temos muitos eventos com premiações incríveis. Confira aí. Pelas sombras, ele vem. Esse é o novo personagem ninja. Peritos em artes marciais, ele pode utilizar tanto de magia, quanto de combate corpo a corpo, para eliminar seus inimigos. Dono de uma velocidade ímpar, o ninja é capaz de desferir combos rápidos e mortais, deixando os inimigos sem tempo de reação. Temos também um evento dentro do jogo, como o Golping do Goblin Ganancioso. Essa é sua oportunidade de ficar rico, muito rico. E também o Circo das Maravilhas. Quem é bom mesmo vai conseguir completar todas as quests diárias. E para você que é jogador de alto nível, chegou o equipamento Calypso. Agora todos os seus poderes chegarão a um novo patamar com esse novo Gear. E o evento do Despertando? Entre 9 de janeiro e 12 de fevereiro, cria um personagem novo e chega ao nível 95 para ganhar um conjunto fantástico para o seu personagem. E trouxemos também nessa atualização a caixa de Pandora. Nela você poderá ganhar asa, calda e marca, espírito e montaria. Além de novos conjuntos em promoção, o tempo de janeiro é música. Lembre-se, sua conta do Crossfire funciona no Dragonair Brasil, ou seja, basta baixar o game e jogar. E o Conexão Z8 vai ficando por aqui. Conte para a gente o que você mais gostou da atualização aqui nos comentários. Um forte abraço e até mais.